Se apresenta ali para o Cariús, chega na marcação, Pedro Cacho fazendo corte E olha o contra-ataque, Alves Celeste a caprichar, é 3 contra 2 3 contra 2, Echaporan abriu a jogada Everton Morais na esquerda, Echaporan trouxe pra dentro, preparou Gustavo França, dominou, bateu, carimbou Tem CPF na nota Gol Alves Celeste No finalzinho do jogo, Juizão prometeu o jogo até o 53 Aliás, ele tinha dado até o 52 Contra-ataque, depois da cobrança da falta Goleroana colocou lá dentro a zaga do Lerick Fez o corte, o contra-ataque ficou montado No contra-ataque era 3 contra 2 Echaporan deixou pra Gustavo França, que bateu cruzado Para fazer o primeiro gol do Londrina em Erechim Gustavo França, é você proporcionando essa mistura de bola e rede na maior emoção do futebol E pra você goleirão, Alan se levante e segue a sua vida Porque pra você ainda há uma missão a ser cumprida agora em Erechim Quarta volta da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro O inacreditável aconteceu, Nilson Se você viu, me conte Me conte o que só você viu, Nilson Luciano Oliveira, eu vi um contra-ataque 3 contra 2 do Londrina Esporte Clube Com muita frieza por parte do Echaporan Ele aguardou até o momento O limite pra poder fazer o passe Pro Gustavo França pela direita Na hora que ele deu o passe Também frio, o Gustavo França dominou Olhou a posição do goleiro Falou é do outro lado Soltou o pé no contrapé do goleiro Alan, abrindo o placar para o Londrina Acabou O senhor Maguel São Lima Barbosa Do Distrito Federal Levantou os braços Já apontou o centro do gravado O Londrina vence no sul do país, Nilson Que vitória Inesperada, eu diria, nesse segundo tempo do Londrina Mas que mereceu pelo que construiu No primeiro tempo Foi totalmente superior à equipe de Erechim E na comemoração do gol O Gustavo França passou próximo ali Ao campo Ao banco de reservas Dos jogadores do Ipiranga Falando Eu tô aqui Eu tô aqui Olha lá, Cristiano Ronaldo E o pau fechou ali no gramado Os jogadores do Ipiranga Sentindo-se Ofendidos aí Pelo jogador do Londrina Já tem uma certa rixa Londrina e Ipiranga Desde lá daquele jogo do alemão Que o Londrina acabou vencendo Pelo placar de 3x2 A coisa vem construindo Agora a polícia, inclusive, tá lá pra dar proteção Aos jogadores do Londrina O Londrina conseguiu fazer Aquilo que a gente já vinha falando O Londrina tem dessas coisas, né? Ele mata a gente de raiva Mas depois mata a gente de alegria, Luciano É, Ipiranga Essa fala do Nilce Esse comentário Ele é sintético Até porque nós conversávamos sobre isso Em off aqui Antes da partida, né? Londrina tem dessas coisas Não fez um grande segundo tempo Mas no finalzinho da partida Consegue vencer, hein, Ipiranga? Exatamente Eu tava dentro do meu comentário Que as alterações tinham surtido efeito A entrada do Chaporan Do próprio Gustavo França Foram movimentações ofensivas muito boas E o Londrina Pela primeira vez nesse quadrangular Defensivamente se comportou bem Alguns momentos Teve alguns sustos ali Mas não teve falhas gritantes Como tava tendo anteriormente Um bom desempenho do setor defensivo Com a ótima partida do Gabriel Félix É o que a gente espera do setor defensivo Numa situação de quadrangular O Londrina se comportou bem defensivamente E manteve a máxima de ofensivamente fazer gols Então o Londrina fez gol em todas as partidas E não foi diferente nessa partida A partir do momento que entrou esses jogadores Que deram uma maior velocidade Jogadores descansados Pegaram a defesa do Ipiranga cansado Já no final do jogo Num contra-ataque bem elaborado Três contra dois O Chaporan esperou o tempo exato Da passagem do Gabriel França Ali Do Gustavo França E acertou um belo passe E aí a finalização perfeita Aquela chuta cruzada Como manda o figurino Sem chance pro Alain Londrina tá de parabéns Porque fez um bom primeiro tempo E um final de segundo tempo muito bom E aí a finalização perfeito Obrigado.